E vamos então continuar com a nossa tarde para a data de cantadores de janeiras. Agora segue-se a União Cultural e Desportiva de Moura, que é uma coletividade com o Estatuto de Utilidade Pública. É uma associação dinamizadora que conta com atividades culturais e desportivas. Agrega quatro grupos, futebol, grupo folclórico as padrinhas de Moura, Moura BTT e grupo de jovens, o vosso aplauso para a União Cultural e Desportiva de Moura. Alegria Somos a o ser de amor e cantamos com eleforia. A Ciclombo é só onde mora, gente de boa, 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 boa. A Ciclombo é só onde mora, as boas festas queremos dar. A Ciclombo é só onde mora, gente de boa, 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 boa. A Ciclombo é só onde mora, gente de boa, 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 boa. Junte-se a nós neste caminho, para que o morro não fique sozinho. Oh Senhor, desde a casa, senta-lhe no alareira. Chega-se aqui à porta, não se esqueça da canteira. Despedimos-nos cantando, com muita glória e carinho. Venha de lá um presunto e um palco para os caminhos. De ouro somos, é o local, é com as festas que eu vou dar. Tu queres ser nós neste caminho, para que o morro não fique sozinho. De ouro somos, é o local, é com as festas que eu vou dar. Tu queres ser nós neste caminho, para que o morro não fique sozinho. A União Cultural e Despertiva de Morro e agora chamo aqui o seu Presidente, Luís. Aqui temos também uma lembrança para a União. Ora então, muito boa tarde a todos. Antes de mais, e desculpa, mas tenho que fazer três agradecimentos. O primeiro é este grupo fantástico que está a sair agora do palco, para o qual eu peço uma grande salva de palcas. Porque além deste evento, noite atrás noite, com o frio, andámos no nosso lugar, porta a porta. E já agora, outro agradecimento para as pessoas do lugar do morro, e não só, que nós visitámos, e sempre que nos abrem a porta com todo amor e carinho, com o seu calor do seu lado. Para todos também, um bom muito obrigado, uma saudade de palmas. E como não podia deixar de ser, à Câmara Municipal, como convite, na pessoa do seu Presidente, doutor Zé Maris Gaspar, e dizer-me que estes eventos são importantes no sentido de preservar e dar continuidade sempre àquilo que é cultura. E, portanto, para eles também, uma saudade de palmas e o nosso muito obrigado. E um bom ano a todos. Obrigado. Obrigada a Rubião e bom ano. Bom ano.